Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Quero falar hoje do São Paulo, da polêmica envolvendo, aí o torcedor tá informizado, mas conformado que teve a opção do Crespo por um time misto e o São Paulo empatou com o Corinthians e Itaquera por 2x2. Antes de mais nada, quero convidá-los, claro, a fazer a sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para todos os vídeos você ser informado, tem muito futebol caipira aqui, tem A2, tem A3, você que gosta do futebol paulista. Tem também todas as novidades dos clubes, as competições, enfim, sempre tem novidades para você. E convidá-los também para você, além de fazer a inscrição, ativar o sininho, dar um like e colocar a sua opinião. É importante eu saber o que você pensa também, para a gente poder interagir como a gente faz no Twitter, certo? Então, antes de mais nada, vamos lá. O São Paulo foi jogar com o Corinthians já classificado, o Corinthians já classificado. Então, o Prespo, ao analisar a maratona de jogos do São Paulo, fez uma opção por um time misto. Não jogou como reserva completa, com o time reserva, como fez contra o Guarani. Não jogou contra o Ituano, também, o São Paulo também fez time reserva. E quando o São Paulo fez opções por time todo reserva, quase todo reserva, ou mesclado, todo mundo elogiou o desempenho e a força do elenco do São Paulo, gente. Então, por isso que eu não vi nenhum absurdo quando o São Paulo faz a opção por um time mesclado contra o Corinthians. Por quê? Vamos lá. O São Paulo jogou contra o Corinthians no domingo, joga quarta-feira na Argentina contra o Racing. Depois o São Paulo volta e joga em Mirassol. Mirassol é pouco depois de ser um jogador do Rio Preto, longe. Vai ter que ter reserva ali também. Depois volta e vai para o Uruguai jogar com o Rentistas. Depois, sim, finalizar. A participação na Libertadores com dois jogos em casa, mas com mata-mata do Paulista, gente. Então, as manifestações são perfeitas. Eu vi, li a manifestação da Independente, falando que você não pode ir para uma guerra em Itaquera sem ser sua força máxima. Opinhões eu respeito, porque nós estamos num país democrático, graças a Deus. E aí a democracia é isso. Mas eu posso debater. Para mim foi uma falta de inteligência da Independente. time com nove, sequência de nove jogos invictos, oito vitórias, um impacto. Vocês estão pensando em tabu? Em vencer em Itaquera? É importante? Vamos pensar o seguinte. Se for para uma final contra o Corinthians, que também está classificado, que ganhe Itaquera e ganhe. Aí sim você cobra. Agora não é o momento. Agora não é nem inteligente. Porque veja, o Pespo fez um time... Todo mundo, imprensa, torcedor, uniformizado, todo mundo enalteceu. Quando ele joga com dois jogos seguidos no Paulista com o titular, joga com os reservas contra o Guarani, poxa, maravilha. Quando vai com o Ituano, mais reserva do que titular, maravilha. Aí quando vai com o time misto contra o Corinthians, então fica uma mentalidade de que, pô... E está escrito isso no Manifesto do Torcedor, que clássico é para ser vencido, o clássico é guerra, o clássico é um título. Não é, gente. Não é. E pensa... Gente, vamos pensar lá na frente. O São Paulo, depois dessa maratona, vai para a Argentina, vai para a Mirassol, vai para o Uruguai, depois joga os dois jogos da Libertadores finalizando. O São Paulo vem com a Copa do... Agora em maio, vem a Copa do Brasil. O São Paulo vem com as fases decisivas da Libertadores e as fases decisivas do Paulista. Então é hora de você pensar, de você ver, de você analisar, exame, ver quem está mais cansado. O São Paulo, a folga do Daniel Alves, que nem foi para Itaquera e deixa o Reinaldo no banco e nem o coloca, apesar das substituições, é porque a força do São Paulo é ali. O Daniel Alves e o Reinaldo hoje são atacantes. Usá-las, mas eles são uns alas que se transformam em atacantes. A força, a força, os arremates, os cruzamentos do Reinaldo, a inteligência, a habilidade e também a força do Daniel Alves pela direita. O corredor ali está forte. Então, esses dois jogadores, principalmente, que foram preservados, são esteio do time do Crespo. Só você observar. Você tem três zagueiros, você tem caras que jogam por ali, os dois jogam uma barbaridade. Para a gente discutir, num empate em 2x2 em Itaquera, alguns jogadores que não foram bem. O Igor Gomes não foi bem, mas ele já não está bem num processo aí, se você for pegar, faz um tempinho que não está bem. O Rodrigo Nestor, que a gente elogia, que joga muita bola, também não foi bem. O Igor Vinícius pela direita, que fez até gol lá em Itu e tal, dessa vez não foi bem. O próprio Wellington, não dá para a gente falar que ele foi ruim, mas ele foi de regularzinho, assim. Não foi aquele cara que nós conhecemos. O trio de zaga, muito provavelmente, e penso eu, que vai ser o trio titular. Boleda, Miranda e Léo. Você pode discutir, de repente, o Bruno Alves entrando no time e tal, mas eu acho que esse time, com o passar do tempo, vai ser o trio titular. Se é que, eu já fiz um vídeo a respeito, se é que o Crespo precisa ter 11 titulares. Você não pode revezar, principalmente com o Miranda, com 37 anos, revezar na zaga? Uma hora eu jogo o Miranda, aí depois eu jogo o Bruno, uma hora eu jogo o Bruno e o Miranda, e você culpa um dos dois, o Arboleda ou o Léo. Gente, é isso. É isso. Vamos lembrar que o Daniel Alves, o Orejuela, que está machucado, foi contratado para isso, e não está inscrito ainda no Paulista. Porque você vai ter que dar, porque depois de toda essa maratona que eu falei, ainda vem o brasileiro. Então, até por isso, é preciso ter inteligência. Se a gente estava analisando jogadores que não foram tão bem, eu acho que o próprio Galeano tomou muita falta, correu, batalhou, lutou, mas não foi no seu nível. O Vitor Bueno, muito abaixo. Não é à toa que o São Paulo foi buscar o empate, onde já estavam em campo alguns titulares. O Benítez, o Luciano, que fez o gol de empate, o próprio Lisieiro. Então, o que a gente tem que enaltecer no empate em Itaquero? O São Paulo sai na frente, faz 1x0 com o Miranda lá com 15 minutos. Para mim, numa jogada que é ensaiada, você vê que levanta o passe e tal, abre o escantilho e vem e faz o gol. O São Paulo foi melhor que o Corinthians. O São Paulo finalizou 4x5 vezes com perigo. O São Paulo teve uma jogada do próprio Vitor Bueno, que ele ficou cara a cara com o Cássio, que o juiz deu impedimento. Se sai o gol, era gol, porque não estava impedido. Certamente o VAR acertaria. E aí, chegou no final do primeiro tempo, o Luan acertou uma pancada com golaço. Sorte. Só deu o São Paulo, empatou. No segundo tempo, acho que o Corinthians voltou melhor. O São Paulo voltou em ritmo lento, meio dispersivo, jogando a bola, está tudo bem, tudo... Não sabe, é o jogo do mais ou menos. Aí o Corinthians faz o segundo gol. Quando faz o segundo gol, o São Paulo acorda. O São Paulo fica lutando, lutando, lutando. O Crespo falou isso muito no vestiário. Eu prestei muita atenção quando ele falou, Quando não dá a parte técnica, a gente tem que ser aguerrido. Fez até esse gesto. O São Paulo foi. O São Paulo não correu até o último minuto. O São Paulo não foi empatar na cobrança de pênalti aos 50 minutos. Ou quando o Corinthians faz 2x1 aos 39 do segundo tempo, acabou o jogo para o Corinthians. E só falta. E confusão. E bico na bola. E o São Paulo teve a cabeça no lugar. E lutou, 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 lutou. Correu o tempo todo. Mostrou que é determinado. Mostrou que está no caminho certo. E entendo que o planejamento do Crespo foi muito, mas muito certo. Tanto que o cara que ele viu que o time realmente não estava correspondendo, ele viu que algumas peças individuais que ele não vai falar, é óbvio, estavam abaixo, ele começou a trocar. Ele começou a colocar titular. O Pablo, que sofreu o pênalti, entrou. O Luciano, que marcou o gol de pênalti, entrou. O próprio Benítez começou a organizar o meio campo. O Lisieiro, a dinâmica de fazer a bola chegar. Entraram no finalzinho, mas ajudaram o São Paulo a sair da derrota. Então, acho que, por isso eu e quero ouvir sua opinião, o Crespo acertou. Que mais do que o Crespo quem acertou foi a diretoria, a presidência, de não forçar uma barra. Ô, não, é clássico. A gente não ganha lá. Vamos pensar aqui no tabu. Besteira, gente. Besteira. Se é pra ter tabu, não sei se... Qualquer perspectiva, você pode se encontrar lá na final e tal. Pensar agora. O agora é maratona. O São Paulo passam quatro jogos seguidos, só hora de casa. Quatro. Foi em Taquera, mas é em São Paulo. Tranquilo. Agora vai pra Argentina. Depois volta, vai pra São José do Rio Preto. E se perder a invencibilidade lá, jogando com reserva? E daí, gente. O São Paulo tá classificado. Já fez a melhor campanha. Não esqueça. O São Paulo já tem a melhor campanha. Já é o primeiro colocado no campeonato populista. nessa fase de grupos. Ponto. O São Paulo é líder. Líder no seu grupo na Libertadores. Ponto. Tudo certo. Tudo bem resolvido. Valores individuais, quando jogam abaixo, principalmente os garotos, faz parte do processo. Faz parte do processo de amadurecimento do time. Entendo que tá tudo correto. O planejamento agora é você jogar com a sua força máxima. Óbvio. Na Argentina. Se ganhar na Argentina, você tá praticamente classificado. Nove pontos na Libertadores. Na Argentina, que é difícil. O São Paulo, na história, só ganhou uma vez fora de casa na Argentina. Não veja. Então, até por isso, entendo que o planejamento é correto. Que você contra o Mirassol, depois tem que ter onze reservas. Aquele time que jogou contra o Guarani. O time que jogou contra o Guarani. E você segurar a onda pra ir pro Uruguai, depois, com o seu time, com a sua força máxima, cabeça no lugar. Então, respeito a manifestação de torcedor. Respeito quem pensa contrário também. Durante o clássico, fui comentando com vocês no Twitter. Dá pra gente até analisar que, às vezes, o São Paulo, principalmente muitos jogadores, jogam muito abaixo. Parece que a pressão da queda faz mal. Mas, dentro de um planejamento e de um processo de aprendizado, foi tudo muito bem. A Crespa acertou. E agora, a gente partir pra classificação antecipada também na Libertadores. Certo? Forte abraço a todos. Até a próxima. E, olha, principalmente a sua opinião. Você concorda ou não? A Crespa acertou ou não? Essa escalação, você colocaria reservas ou não? Muito importante a sua opinião. Forte abraço. Não esqueça. Faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar. E acompanhe todos os vídeos aí, ativando o sininho, dando aquele likezinho. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.